Temos a início, então, a nossa última mesa do seminário da Universidade do Cáscara, do pedestal. Bom, então, a gente vai começar com o Gilson Roberto. Pode ser? Pode ser. Não tem muito protocolo, na verdade. A ideia é os dois passos das suas exposições, a seguir eu adiciono um comentário, um ponto para a gente começar o debate com o nosso extenso público. O mais importante é que é qualificado e não numeroso. O mais importante é que o nosso público é muito qualificado, independentemente do numeroso. O pessoal aplaude, atenção no microfone. Ah, não. As falas estão inaudíveis, tá? Acho que... A palavra hoje é o microfone de cada dia e não se tem mais uma cidade. E esse aqui do lado funciona? Muito bem. Boa... Boa tarde a todos vocês. Uma salvação. E com satisfação poder estar participando desse debate aqui. Assisti todas as palestras que foram feitas até agora, todas as mesmas, né? E... Espero continuar, pelo menos, próximo do nível de qualidade dos que nos antecederam aqui. Então, vou fazer um esforço para isso, trazer algumas coisas na minha trajetória de trabalho, e espero que com isso contribua para o debate que está andando, né? Acho que vai trazer elementos importantes, assim, para uma leitura dessa questão do desenvolvimento regional, dos diferentes olhares sobre isso. Nesse sentido, meu olhar é um olhar localizado, né? Acho que a mesma questão, ela pode ser tomada de diferentes ângulos, né? Normalmente, o pessoal da capital toma o olhar do conjunto e enxerga as diferentes regiões. E nós, no interior, normalmente, fizemos o inverso. Nós tomamos a nossa região e, a partir daquela região, nós olhamos no contexto e ficamos ou lamentando ou comemorando se saímos bem na foto ou como podemos melhorar essa foto. Então, em boa parte das coisas que eu vou apresentar estarão nas encolgadas desse foco, a partir da leitura de uma região, tá? E como essa região se enxerga no contexto e, obviamente, como ela, como essa realidade está, digamos assim, referenciada nas temáticas aí da coordenação, da governança, das ações, digamos assim, de articulação do desenvolvimento na região noroeste do Rio Grande do Sul. Eu vou apresentar algumas coisas que eu produzi aí, que ajudam a gente a visualizar melhor algumas das ideias. Primeiro, no meu olhar, são algumas lâminas da minha tese de doutorado, que tinha esse título aí, A Redação da Construção Potencial das Atividades Agropecuárias e Atividades Cadeias Agroindustriais, né? para o desenvolvimento econômico da região noroeste do Rio Grande do Sul. Deixa eu desculper aqui agora, né? Agora, para frente, para trás, aqui. Aqui. O que é isso? Então, está bem bom. Só para localizar rapidamente, para mim, a região noroeste é a meso-noroeste do Rio Grande do Sul, essa parte amarela aqui, né? com o objetivo, então, de analisar o processo histórico de desenvolvimento e, com essa análise de processo histórico, identificar justamente as atividades que são importantes ou que foram importantes ao longo do processo histórico, né? São importantes hoje, justamente, pelas circunstâncias do desenvolvimento da região. Assim, muito rapidamente, então, a hipótese básica, né? Esses problemas estão associados especialmente à forma ou à capacidade que a região tem de se inserir nos mercados globais, etc. Isso tem tudo a ver com reconversão produtiva ou não, necessidade ou não de reconversão produtiva, tá? E possibilidades ou potencialidades a serem utilizadas nesse processo. Então, para isso, os pontos metodológicos aí, tá? Então, muito mais uma primeira análise de identificação de atividades produtivas, depois, avaliar as perspectivas de mercado de cada uma delas para verificar o potencial de participação da região nesse mercado. Não basta que o mercado seja bom se eu não tenho a opção de participar do mercado. As características técnicas, tecnológicas ou técnico-produtivas das cadeias normalmente determinam, em grande medida, a possibilidade ou não de uma cadeia mais extensa, mais complexa, ou mais curta e menos potencial de agregação de valor. E para, no final, dimensionar, então, o impacto econômico dessas atividades foram feitas no desenvolvimento dos territórios, tá? Então, assim, rapidamente tomando algumas passagens, assim, bom, para lembrar que nós estamos falando de uma região que tem uma trajetória que remonta aí antes da chegada dos portugueses, evidentemente, havia uma população nativa. Então, o MTT começa a contar a história a partir da colonização, né? E tem que lembrar que aquela região, aquele território foi disputado e foi tirado dos índios. Muitos deles foram mortos e expulsos, etc., de forma violenta, através do processo de equipação portuguesa, com as histórias dos tropeiros e dos baterantes, etc., etc., e que construiu todo um processo histórico que se transforma em uma estrutura fundiária específica, e, aqui, eu quero chamar a atenção, vou mostrar depois uma imagem para vocês compartilharem comigo essa estrutura. Não dá para simplificar dizer que tudo é pequena produção. Nós não temos só pequena produção, nós temos uma, historicamente, uma duviedade, uma dualidade, se vocês quiserem, a região de campo, a região de mato, tá? E, portanto, soja é muito bom para muitos lugares, para muitos produtores, sim, tá? O poderista privado é muito interessante. Nós temos um processo de colonização, que acontece depois do processo de constituição das instâncias, tá? E isso compõe, basicamente, esta situação aqui de 1950. Esse mapa representa a população gaúcha em 1950, o censo de 1950. É um mapa da, acho que foi elaborado aqui pela FE, desse material que o... Mas, basicamente, eu tenho como apontar isso aqui com... É isso que eu tenho? Não, não. Dessa vez eu posso apontar com leis lá para eu entrar aqui no mapa. Não? Eu achei que ele tinha a dupla função. Mas, assim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Vejam que a quantidade de pontinhos que nós temos aqui que são basicamente colonizações, comunidades de população rural. E veja como são bem mais alas essas situações em vários espaços. São os espaços das instâncias, são os espaços da área de campo, e essa é a área basicamente da sória, do trigo. Enquanto nós temos na costa aqui o rio Fiuza e Palmeira, não sei o que, que vai dar o rio Ijuí, e toda essa banda aqui, múltiplos pontos, não são pontos grandes, não são acumulações urbãs, mas são fundamentalmente acumulações grandes. O número que eu dava ontem, em uma das falas aí, São Paulo das Missões, por exemplo, tinha, arredondando, 7 mil habitantes, em 20 mil hectares, é a área total do município de São Paulo das Missões. Não dá, dá em torno de 3 hectares por pessoa, nesta época aí. Como é que a gente vai pensar uma alternativa econômica para manter essa população no município de São Paulo das Missões, que não seja via atividade industrial, serviço, alguma atividade urbana? Não tem atividade agropecuária, atividade rural, que mantenha uma população dessas em uma área desse tamanho. E mais ainda, São Paulo das Missões, município todo, de topografia toda irregular, cheia de pedras, cheia de áreas inaproveitáveis ou áreas não propícias para a exploração da atividade agropecuária. Então, na verdade, essa região, aquilo que o Pairo apresenta no mapa dele tem um esvaziamento populacional, não tem como ser diferente. Tem que ter. Saiu já muita gente até os anos 70, 80, e basicamente, hoje de manhã, o meu nome é do presidente da cooperativa lá de Medianeira, quer dizer, boa parte dos caras, não é para menos, esse é o Largo, está aqui a galera que foi para a Medianeira, Paraná, etc., foi para o Marcos Grosso, etc. Então, todo um contingente populacional que foi embora está aí para outros espaços. Então, falar em reconversão produtiva aqui é muito pouco. Nós temos que pensar se o modelo da colonização não é um modelo sustentável, não é um modelo que, se pudesse dizer, não vai se reproduzir. Não tem jeito, ele conseguiu reproduzir uma geração e acabou. Então, de lá para cá, nós temos essa situação colocada para uma grande quantidade de municípios, especialmente os que reúnem aí uma grande quantidade de comunidades rurais, uma população rural importante nesse estado. Agora, depois, nós temos um processo de modernização que vai impactar já fortemente, já produz o mesmo rural grande, e nós temos um processo mais atual de globalização dos mercados, produz uma outra dimensão. Então, justamente, eu tenho que fazer a referência. Veja, por que é a parte mais clara do mapa? É porque a população que existia era muito grande, era muito superior à capacidade do território de produzir renda, condições de vida para essa população, e ela tinha que buscar alternativas no futuro de elas. Bom, a análise da análise, então, basicamente, se concentrou nessas cinco atividades, cinco carinhas curtidas, frio, soja, leite, suíno-cultura e águas. Também tinha, tem forte a reduzir a metal-mecânica, mas a gente acabou trabalhando com ela como uma questão metodológica, a gente não estaria muito nos termos de comparação e tal, concentramos nas cinco cadeias agroindustriais. Mas, agora, a gente está fazendo, até com o Antônio Altaí, a gente está fazendo um trabalho com o APF, o Pós-Coleita, o APF mental-mecânico-pós-colheita, produtor de trabalho, em termos do plano de desenvolvimento, Panandí-Gondor é a emergência do APF, então, a gente está trabalhando também com isso. Bom, aqui, de novo, perspectiva do mercado, potencial de crescimento em atividade, competitividade da região, nesses mercados, possibilidade a atividades subsidiais, como elementos definidores do efeito multiplicador de cada atividade. Ou seja, fazendo leite, você tem que ir em parte do multiplicador, fazendo sódio, que efeito multiplicador que você tem, a partir de cada unidade monetária de valor bruto produzido. Então, só para ilustrar rapidamente alguns elementos sobre trigo, por exemplo. Aqui tem a evolução da produção de trigo no Brasil, e aí vocês veem como que uma atividade como essa poderia, eventualmente, ser base, ser referência, alguma coisa que possa representar a sustentabilidade do desenvolvimento e tal. Só pelo comportamento da produção, isso já vem a dificuldade que tem, que teria essa atividade, e que tem essa atividade historicamente. praticamente toda a produção de trigo se concentra na região noroeste, e essa área azul aí é a região noroeste, ela representa, acho que, 70% da produção de trigo do Estado, mas é uma produção muito problemática. A soja, e aí também é a produção brasileira, a produção de trigo de 65, Rio Grande do Sul é o Estado de Baixo, o primeiro, e aí você já vê que, embora a peso, a importância que a soja tem, a importância relativa do Estado em relação ao resto do Brasil é implicante a perda de participação relativa, a soja não quer dizer que a soja não tenha sido importante no processo de transformação da estrutura produtiva, foi a atividade mais importante, mais recentemente, mas, no fundo, ela atingiu o seu limite, seja de área de utilização, seja de novos impactos dele. Então, hoje é a estrutura produtiva a ser substituída ou a ser superada por outras atividades que possam fazer isso. aqui, então, a distribuição da soja em 2007, não, em termos de país, para a gente localizar um pouco isso. Também chama a atenção, veja que aqui nós temos uma aborda aqui em que a densidade da soja é menor em função de estrutura mundial, e certas condições, e ela basicamente está, então, na área de região. Aqui, então, o dado sobre o feito multiplicador, para cada um real de valor bruto da produção de trigo, nós temos mais 0,71, acho que é esse valor aí, e impactos em outras atividades na geração de valor. Então, aqui aí, o que eu quero destacar mesmo é a baixa participação dos grãos e a participação mais significativa, mais importante da pecuária, em função da sua integração, seja amontante, seja adotante, com outras atividades, com atividades que têm maior implicação em geração de renda e a baixa participação. A questão do leite, então, esse olhar sobre as perspectivas do mercado mundial, as perspectivas são otimistas, e otimistas no sentido que são, basicamente, os países em desenvolvimento aqui, Brasil, Rússia, China, Índia, certos países, com maior impulso no consumo e também na produção. A evolução da pecuária leiteira é muito próxima, a evolução de consumo interno e produção é muito próxima. O comércio internacional fica em 37% da produção mundial, muito baixo, esse valor. Então, aqui também poderia se estar realizando algo muito próximo disso, em termos das perspectivas de produção de leite mundial. Um olhar, então, sobre a distribuição da pecuária leiteira no Brasil, basicamente esteve concentrada mais no sul de Minas, próximo a Rio, São Paulo, próximo das grandes metrópoles, em 75, esse dado aqui, o dado de 2007, veja que há um incremento significativo de produção na região da qual nós estamos falando, mas também nessa região aí, oeste catarinense, o sul-oeste do Paraná, são as micro-regiões que mais cresceram em termos de produção, maior incremento da produção nos últimos 10, 15 anos, aí, com o panorama dos cromos nados. Então, o que eu quero dizer com isso é que está havendo já um processo de reconversão produtiva em direção ao leite. Se isso está funcionando bem ou não, são logo os clientes. O fato é que está havendo, não estamos propondo uma reconversão para o leite. Está havendo, está em pleno processo de desenvolvimento. Se deveria ser acelerado ou não, isso não dá problema discutir esses aspectos. A sua inocultura também, algumas informações mais para ilustrar, o grande problema da sua inocultura é o aumento gradativo, o aumento da concentração da produção. Então, o que já tínhamos é um processo produtivo com muitos produtores, cada vez menos produtores, produtores maiores, então, o seu potencial de contribuição é menos interessante do que tanto a agricultura quanto a pegoia de rio. E aqui, uma informação sobre a agricultura, a importância do Brasil nisso, que tudo isso tem também na região, nas áreas, uma situação importante do sul do Brasil. Então, estamos falando aqui do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul até São Paulo, são os quatro estados principais em que a agricultura tem peso com o crescimento já de outros estados, como Goiás, etc., mas está presente e muito forte. Bom, a indicação final que a gente fazia era isso, quer dizer, um esforço na diversificação da base exportadora, quer dizer, explorar melhor as potencialidades, fundamentalmente, estamos usando que o lei é a atividade principal, assim, não escrevi isso na tese porque a dona vai ser para mim que pegaria isso, mas o meu discurso tem sido isso. O lei que é a atividade, ele tem, hoje, o potencial de fazer aquilo que a soja fez nos anos 70 naquela região. Não tanto na área de campo e sim na área colonial. Tem a questão de transformar o potencial produtivo naquela região. Essa é uma leitura muito mais, digamos assim, de afirmação impessoal e não tanto de alguma comprovação, embora, resultado de toda essa análise, todo esse olhar aí. Obviamente, pensar em leite ou qualquer outra atividade significa pensar em integração de sistemas produtivos. Tem que ter o leite, mas não o leite para entregar o leite em pó e acabou. Quer dizer, tem que ter na região a produção de ordenhadeiras dos equipamentos da ração, dos ingredientes, então tem que fazer a integração dos sistemas produtivos trazendo para a região especialmente as áreas, as produções nobres disso. E, obviamente, o sistema de inovação que permita manter a região competitiva. um outro trabalho que nós fizemos e que eu quero mostrar só duas ou três imagens desse tipo para vocês, é uma análise comparativa da redução do valor bruto da produção no Rio Grande do Sul por município, conjunto da agropecuária, isso aqui, esse dado, você referia ao conjunto do valor bruto da produção da agropecuária total de 70 e em 2006. O pai vai dizer que nas espécies deles isso não necessariamente bate com renda dos agricultores ou com renda da população, mas é um dado que me parece bastante significativo. Veja que nós passamos a ter em poucas áreas mais escuras aqui e a escala utilizada é a mesma nos dois mapas justamente para poder perceber o incremento disso e veja, áreas tidas historicamente ou de forma mais geral como áreas mais pobres que são justamente essas áreas na costa do Rio Grande do Sul são áreas que têm uma alta densidade de produção de valor bruto da produção no Rio Grande do Sul por unidade e não são as melhores áreas as melhores terras para se cultivar estão aqui só que elas são cultivadas com frio, soja e milho uma maior densidade está aqui onde nós temos alhos onde nós temos leite nós temos suíno e frutas também de alguma forma claro, não deixa de ter também soja e frio mas em menor escala então isso já está mostrando obviamente se a gente olhar para a gente já dá certo se já percebe claramente também essa concentração mas é uma coisa de entrega veja aqui são as melhores terras que nós do ponto de vista da topografia nós temos a maior concentração que o valor do mundo que o salve do quadro justamente evolui nessa direção do quadro nesse trabalho que nós fizemos infelizmente algumas coisas nós tivemos que manter elas agrupadas do tipo grandes animais o valor do que é produção de grandes animais e de cavalo e etc mas basicamente é carne e leite mas com uma perda importante mesmo que o leite tenha crescido o valor da produção de grandes animais há uma perda aqui nós temos três colunas 70, 96 e 2006 e assim fumo é a atividade com maior percentual de crescimento soja também tem os absolutos e é o que incrementa nesse período então isso impacta naqueles municípios em que essas atividades têm uma importância maior deixa eu ver o trigo aqui é uma outra coisa que chama a atenção veja o que era o trigo em 70 e passou a ser o trigo em 96 já em 2006 também então ele é pouco contra a balança com o comportamento da soja nesse período porque estão normalmente os mesmos municípios chocante e aves pequenos animais aves e pequenos animais é é é preciso lembrar aquele problema que você dizia do censo que pega o ano né e pegar o ano implica alguns desvios de preços importantes 2006 particularmente foi um ano de preços muito diferentes da média histórica milho e soja a soja estava 30 reais ou 28 reais a saca milho e o tabaquinho isso é metade do valor menos a metade do valor real de hoje por saco então se toma esse ano ele te dá uma baixa nisso mas de qualquer forma dá condições de a gente visualizar algumas coisas nessa direção e produz isso essa imagem em termos de valor bruto total que já tinha mostrado né mas também algumas a luz não é o caso que a gente estava olhando mas percebe sem solução disso aqui o fumo o fumo nesse sentido é muito claro vocês veem o quanto ampliou a área principal e quanto ela se tornou mais densa foi a atividade que mais cresceu no período no caso liga aqui tem uma distribuição maior do estado de loja veja a concentração maior que eles dizem que são as terras de campo e tal e como ela impacta no desenvolvimento daquela região a tribo pode ser essa imagem aqui a tribo com dividido novamente vou passar rapidinho só para a gente ter uma noção de algumas atividades que interessam aqui aqui animais de grande corte mostra claramente o crescimento da importância do leite e a sua migração portanto para o norte e deixou de ter importância maior a companhia em função dessa passada assim um olhar rápido o volume de leite nesse período cresceu 215% no estado mas o valor só cresceu 41% então nós temos aí problemas de preço também como eu dizia antes de leite animais fortes e um outro ainda que é estranho quando ele é de forte que nós misturamos o corpo com ovelha com o cabrito basicamente ovelha e o corpo que se misturam aí então fica uma coisa completamente fora da espada mas de qualquer forma nos permite um olhar também de concentração especialmente na sua imunicultura nos espaços que vocês estão vendo aqui aves e pequenos animais e é onde isso se localiza então se a região como essa está dentro disso mas é basicamente essa porta aqui aí parava a elexim mais ou menos nesse eixo aí não tanto na outra extremidade do lugar outras atividades e tal que por aí temos o que eu quero dizer com esse conjunto de coisas é de que eu penso que já existem instrumentos já existem pelas falas dos painelistas anteriores elementos para dizer como tais e tais atividades merecem ser apoiadas pelas políticas públicas porque elas têm em primeiro lugar potencial para crescer possibilidade viabilidade sustentabilidade econômica para crescer e em segundo lugar talvez o segundo seja mais importante do que o primeiro com isso geram externalidades geram efeitos multiplicadores na renda via emprego via demanda via integração do sistema de produção e é fácil me parece que para a região é fácil de perceber que isso é fundamentalmente lei e isso está acontecendo e agora eu quero falar a partir de uma outra experiência que é a experiência do bocado que nós estamos aí concluindo o processo de análise que é o projeto de coesão social através das cadeias produtivas de que nós fizemos todo o levantamento lá sobre o quadro desta coesão social na cadeia produtiva do e e bom os dados precisariam ser melhor trabalhados para serem apresentados mas em síntese a gente percebeu que a cadeia está em um prato da expansão mas com um grau de desorganização com um grau de irracionalidade de tudo quanto é ordem fantástico e ele e esse processo ele não tem uma coordenação uma liderança mais explícita não tem um fórum não tem um espaço legitimado de discussão de coordenação de ação então nós temos ações das grandes empresas do tipo Nestlé do tipo Brasil Fuso do tipo a 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 ou a CCGL e nós temos processos caóticos não é só fazer referência a duas ou três coisas por exemplo a CCGL é a resultada das operativas críticas não sei se todas mas quase todas desta região são críticas então são basicamente essas operativas que fundaram a CCGL em 1976 numa tentativa numa ação numa iniciativa de conversão produtiva já na época se falava em diversificação é sucesso total a CCGL em 1995 a CCGL tem 60% no mercado caúcho 60% do leite caúcho é industrializado pelas cooperativas retículas através da sua cooperativa de segundo grau CCGL aí por circunstâncias que não tem nada a ver com leite não tem nada a ver com a cadeia produtiva do leite as cooperativas vendem essa CCGL vendem para a Petigão vendem antes para Rival que depois virou Petigão e depois virou BRM tudo que era uma construção de reconversão produtiva proposta pelas cooperativas terna não é mais da sua cooperativa 98 isso 10 anos as cooperativas estão fora do censo 2008 elas voltam voltam montam o CCGL retomam a CCGL montam a indústria em cruzal voltada para a exportação e tentam entrar no mercado um monte de contradições poderiam ser contadas por aí uma delas uma vez escolhem por produtos de exportação leite como comodos entram no momento em que o mercado externo paga muito menos do que o mercado interno entram sem nenhuma capacidade competitiva algumas cooperativas dizem não temos nada a que ver com isso embora a gente seja só da CCGL deixem para se vir mas não temos nada a que ver com isso outras entram e assumem assumem o leite como um projeto como uma atividade a ser fomentada e organizada etc então há problemas nesse sentido na esquerda disso um conjunto de pequenas cooperativas surgem várias delas comentadas pelo poder público do NDA outros mecanismos de financiamento para o governo do estado etc devem ter mais de 30 cooperativas assim o nome mais apropriado seria associação de produtores que se juntam 20, 30, 200 para ter uma cooperativa mas que quase não tem nada de estrutura seja de estrutura clínica quando muito tem postos de resfriamento ou unidades de pasteurização de leite pasteurização de leite já não faz nenhum sentido no mercado atual reposto de resfriamento não tem mais nenhuma relevância no circuito hoje o produtor resfia a ele a matéria bem molenta e vai para a indústria direto o resfriamento tem pouquíssima utilidade nesse processo então objetivamente as cooperativas estão conseguindo ser uma forma de organização da oferta e de negociação coletiva por algum tempo isso está funcionando então eles estão conseguindo ao invés de cada leitor vender o seu produto ele leilou a carga do leite do dia ou do mês então ele está vendendo ele está vendendo mil litros ele vende 15 mil litros 20 mil litros 30 mil litros sei lá qual é o tamanho da associação o que acontece durante um tempo as grandes indústrias compram desses caras mas no momento seguindo que já acontece em lugares eles passam a voltar os maiores produtores e as cooperativas vão linguando então por exemplo tem uma muito próxima lá vou referir aos nomes para não criar problemas nesse sentido mas assim tem 280 produtores que eram isso 40 produtores estão entregando os outros já estão entregando direto ou para o Brasil ou para azeite do Brasil e elas procuram obviamente os como dizia o presidente da cooperativa também aqueles que dão preguiça qual é a capacidade qual é a sustentabilidade dessas iniciativas não estou dizendo que não se deu o vazio cooperativo não estou dizendo que não acho interessante mas veja é preciso que elas de alguma forma ganhem competência ganhem capacidade e sustentabilidade empresarial etc por isso nós não estamos então até que eu quero chegar com essa conversa toda como é que essas questões passam uma outra coisa que percebeu no trabalho de pesquisa do campo passam por dentro dos sindicatos trabalhadores rurais que são as organizações da maioria desses produtores não passa muito por enquanto os agricultores estão passeando da vida se achando a noiva da festa por quê porque as indústrias estão disputando literalmente disputando a matéria briga portanto disputando produtores mas quando nós sabemos que isso é um período quanto tempo isso vai durar quando começar a sobrar produto vai começar a sobrar produtor e nós já sabemos também que tipo de produtor vai sobrar e como é que é feito esse processo de exclusão como é que isso bate nas prefeituras como é que os governos municipais estão encarando isso é difícil dizer geral falando aí de duzentos e tantos municípios então se é alguma coisa que nenhum dos prefeitos está fazendo nada agora tem os novos e tal então pode ser que tenha ação tenha ações mais qualificadas mas assim é muito heterogêneo isso existem municípios que tem comunidades organizadas com planejamento estratégico de aumento da produção de leite especialmente com netas com programação para isso e existem outros em que simplesmente o mercado está organizando isso não há nenhuma intervenção em relação a coleta ou a negociação e aí então com uma presença muito forte de oportunistas especialmente no âmbito do transporte da coleta do leite entra muito com o turismo que compra para determinadas empresas que tem escassez de matéria-prima hoje que são um instrumento interessante nós temos empresas de Santa Catarina que não compram leite lá nós temos empresas da Pejara a leite Brasil a indústria mais forte é a Pejara que vai ficar em relação a Envi 200 km e eles compram leite em Envi onde tem uma grande produtiva da Brasil todos eles estão discutindo lá os caras de Santa Catarina estão discutindo leite lá os caras de Itapejada estão lá os caras de Cruzal estão lá estamos falando de diferentes empresas nesse momento estamos discutindo por quanto tempo nessa noite está sustentando uma das discussões feitas pelos agentes que a gente está no outro lado diz assim na localidade tal são sete coletadores de leite sete pretentos que estão lá e passam na localidade para cada empresa uma logística que ninguém vai pagar é um custo de modera fora de proporção nesse contexto de novo tem problemas sérios quanto a água água do leite só na calça do leite não controle de sanidade problemas com antibióticos uma série de coisas que são coisas de crime contra assaltos públicos mas não há tem mecanismo de controle desse negócio então estou dizendo essas coisas todas da minha preocupação em relação ao processo de reconversão produtiva e o que significa o processo de reconversão produtiva então o que eu quero dizer que afinal de todas as contas aqui é de que nos planos estratégicos corretos também tem coisas que se referem ao leite também tem outras coisas que estão inseridas nos planos estratégicos os diferentes sujeitos de alguma forma se referem a isso mas não há uma ação organizada ou uma coordenação para a organização e funcionamento da rede que essa expansão seja uma expansão mais consistente que permita construir sustentabilidade de médio e longo prazo então essa preocupação quero fazer muito mais assim não querendo fazer a crítica aos prefeitos aos sindicatos ou aos colegas ou às universidades que também não tem uma leitura consensuada sobre essas coisas entre os pesquisadores as falas são talvez muito mais de surpresa do que propriamente de antagonismo entre as pessoas nós tivemos agora em agosto o pessoal tem um projeto lá que se chama ebdei um projeto de pesquisa sobre a sustentabilidade pesquisa e desenvolvimento para o desenvolvimento da PQL inteira e reunimos 170 técnicos da EMATER que trabalham nessa região a queixa maior dos caras é a seguinte eu não sei o que dizer para os produtores de bom de vista de médio ao prato porque eu não tenho ideia de para onde esse negócio vai o que eu sei é que o preço que está sendo pago hoje nos produtores é muito superior ao preço de paridade internacional a segunda coisa que eu sei é de que se nós formos produzir efetivamente em volume bem maior do consumo interno a paridade internacional o preço de paridade internacional será o preço que vai sim por todo bom ou você não exporta ou você paga remunera conforme a paridade internacional quando essa realidade se ajustar como é que fica esse negócio então assim as pessoas que atuam dentro dessa cadeia estão enxergando muitas coisas a acontecer e estão enxergando muitas contradições e muitas inconsistências desse processo de desenvolvimento e obviamente tem preocupações algumas conhecidas com as minhas outras possivelmente não sejam distintas mas um pouco essa é a preocupação como é que uma região pode se pensar e pode apostar fortemente num processo de reconversão produtiva seja para o leite seja para outras atividades especialmente a gente está falando daquela região do leite para que o fim ela possa acontecer de uma forma mais sei lá menos problemática do que o estamos dizendo então trago muito mais uma problemática eu sei não tanto uma contribuição de como se deve tratar essas coisas mas um pouco a expectativa de poder dialogar e de ouvir também as suas ponderações sobre essas coisas obrigada obrigada a gente obrigada Obrigado.